O Seu Diz Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que seria meu fim Mas o Senhor no céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado, você foi comprado Com sangue e carmesim Eu te escolhi para vencer Para conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer Amém, amados, queridos de Deus Boa noite, a paz do Senhor Jesus Estamos na oração da noite Nesse canal de bênçãos Que é o canal do profeta e pastor Chico Chagas Quero pedir a você, meu amado irmão Minha amada irmã, para se inscrever aqui no canal Para marcar o sininho Receber as notificações Para deixar nos comentários O seu pedido de oração Todos os pedidos de oração Que estão aqui Recebem as orações Minha, da minha esposa Do nosso grupo de oração Que oram a Deus Para que Deus faça Na sua vida Aquilo que seu coração tem desejado E nós temos recebido Tantos testemunhos de cura De milagres De maravilhas Deus realizando na vida Dos irmãos e das irmãs Então inscreva-se no canal Compartilhe esta mensagem Com pelo menos 10 pessoas Ajude o crescimento do canal Que você vai estar Abençoando vidas Hoje nós vamos falar Sobre otimismo, irmãos Algo tremendo Que nós precisamos ter Em Cristo Jesus Nós vamos falar sobre isso Porque é algo muito importante Para nossas vidas Sermos otimistas O pessimista Ele vê tudo com um olhar De penumbra De tristeza As coisas que ele vai fazer Ele diz Eu vou fazer Mas não vai dar certo E não pode ser assim Nós temos que ter otimismo Em nossas vidas Muitas pessoas São felizes e otimistas E nem sabem por que Outras são assim Pelos motivos errados Mas aqueles que confiam No Senhor dos Exércitos São como os montes Desdicião Que não se abalam Mas permanecem firme Para sempre Quem já aceitou O sacrifício E o perdão de Jesus Tem motivo Verdadeiramente motivo Válido para ser otimista Porque o seu nome O meu nome Está escrito No livro da vida E por isso Vamos passar a eternidade Na presença de Deus No Salmo 55 No versículo 22 A palavra do Senhor A palavra do Senhor diz Entregue suas preocupações Ao Senhor E Ele o sustentará Jamais permitirá Que o justo venha a cair Olha que palavra linda Salmo 55 Versículo 22 Entregue suas preocupações Ao Senhor E Ele o sustentará Jamais permitirá Que o justo venha a cair Justo é todo crente Que foi justificado Pelo sangue de Jesus A palavra do Senhor Nos garante essa vitória Porque o Senhor Como diz Naum Profeta Naum No capítulo 1 Versículo 7 Diz O Senhor é bom Ele é um refúgio Em tempos de angústia Ele protege Os que nele confiam Olha que palavra Abençoada Para a sua vida Neste final de dia Início de noite Oh glórias a Deus A palavra de Deus Nos enche de alegria No Salmo 138 No versículo 7 Está escrito Ainda que eu passe Por angústias Tu me preservas A vida Da ira dos meus inimigos Tu estendes A tua mão direita E me livra Meu Deus do céu Que palavra abençoada Para a sua vida Não fique murmurando Não fique questionando Não fique buscando Respostas Em pessoas No mundo Não Busque em Deus Glória a Deus Busque em Deus A resposta Para que você Tenha em Deus A solução Dos seus problemas Das suas dificuldades Quando nós Entregamos ao Senhor As nossas lutas Nós vamos ver Deus Fazendo coisas Tremendas Irmãos Coisas grandiosas Em nossas vidas Porque Deus Ele tem prazer Em abençoar Os seus filhos Há um derramar De Deus Sobre a minha vida Sobre a sua vida Para sermos felizes Não se entregue Ao pessimismo Não analise A sua vida Olhando somente Para as coisas ruins Não Se tem lutas Tem vitórias É necessário É necessário existir A luta Para que tenha Vitória Como é que você Vai vencer Se não tem batalha Que soldado É você Que vai ser Um soldado Vencedor Se você nunca Enfrentou Uma luta Nunca enfrentou Uma batalha Você já pensou Quem seria Daniel Sem a cova Dos leões Ninguém nem Conheceria ele Ninguém nem Saberia que Deus era com ele Souberam que Deus Era com Daniel Porque ele Livrou Daniel Dentro da cova Dos leões Sadraque Mesaque Abdenego Tomaram conhecimento Que eram Três jovens Protegidos por Deus Porque Deus Os livrou Dentro da fornalha Deus não evitou A fornalha Não Deus os livrou Dentro da fornalha Davi Era um pastorzinho De ovelha Se Deus Não tivesse Ungido Davi Rei E não tivesse Colocado Golias No meio da estrada dele Ninguém saberia Quem é Davi Não meu irmão Ele era mais um Rei de Israel Só Mas só que ele Não foi mais um Rei Ele foi Ungido de Deus Derrotou O urso Leão Gigante Venceu inimigos Derrotou nações Inteiras E Deus Cumpriu a aliança Que fez com ele No trono Deixando ele Morrer no trono Você sabe A palavra de Deus Diz que nós Devemos agradecer A Deus Por tudo Por tudo Em tudo Daí graças A Deus E é uma grande Verdade Mas nós queremos Agradecer Só na bonança Queremos agradecer Só quando a conta Bancária Está cheia de dinheiro Queremos agradecer Só quando estamos Com plena saúde E santo gozo Não meu irmão Agradeça a Deus Por tudo Em tudo Daí graças A Deus Porque é no meio Das lutas Das pelejas Que vai haver A manifestação Do poder de Deus Em nossas vidas Ah Deus vai se manifestar Na tua vida E na minha vida Exatamente Nesses momentos Filipenses 4 13 Diz Tudo posso Naquele que me fortalece Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo Nos fortalece Jesus disse Neste mundo Tereis aflições Mas tenha um ânimo Ele está dizendo Anime-se Eu venci o mundo Ele estava dizendo Se vocês forem Como eu fui Obediente a Deus Colocando Deus A frente dos seus caminhos Vocês também vencerão Jesus estava com fome Com cedo Ofereceram comida E água E ele disse A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade Do meu Pai Que está nos céus Então nós devemos Viver assim Para Deus Com coração Convicto Grato a Deus Por tudo que ele tem Realizado nas nossas vidas Porque somente assim A gente vai conseguir Vencer Todos os obstáculos Crente tem que ser Como o monte de Sião Salmo 125 Versículo 1 Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem firme Para sempre Amado irmão Querida irmã Eu sei que a sua luta Pode ser muito grande Eu sei que talvez Você esteja passando Por uma situação tremenda Que você diga Mas como é que vai ser? Vai ser que Deus Vai chegar com providência Vai ser que Deus Vai socorrer você E vai te dar vitória Vai ser que o nosso Deus É fiel E ele irá chegar Com providência Diga Para Deus O que o salmista Disse no Salmo 71 5 Pois tu és a minha esperança Ó soberano Senhor Em ti está a minha confiança Desde a minha juventude Oh aleluia Aleluia Na 1 capítulo 1 Versículo 7 O Senhor é bom Refúgio em tempos de angústia Ele protege os que nele confiam Eu citei esse versículo Hoje pela manhã Na oração da manhã Que palavra mais linda Que palavra mais maravilhosa Jeremias 17 7 Diz Bendito é o homem Cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Confia em Deus Na sua santa palavra Confia no Deus Que te sustenta No Deus Que tem te dado Sabe Amor Na cruz do Calvário Oh aleluia É em Deus Que nós temos que confiar O Deus Criador dos céus E da terra É do alto Que vem o nosso socorro O nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Está recebendo aí Essa palavra Eu estou recebendo aqui Aleluia Estou emocionado Porque sinto o amor de Deus Por mim Por nós Estou emocionado Porque sinto O quanto Deus Nos ama Quantas vezes Deus Eu andei fora Dos teus caminhos Quantas vezes Pai Eu fiz o que Te desagradava Mas nem mesmo assim O Senhor Me abandonou Quantas vezes O Senhor Veio em busca De mim Deus E trouxe para mim Alegria E eu te agradeço Paizinho Por tudo que o Senhor Tem feito Muito obrigado Meu Pai Vamos orar Meus amados Vamos orar Vamos dizer Para Deus Pai Pai Nós te agradecemos Deus Paizinho querido Deus amado Nós louvamos O teu nome E agradecemos Deus Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso Tem sido Teu nome Santo Louvamos O teu nome Paizinho E agradecemos Por tudo que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas A tua mão Forte E estendida Sobre o nosso Viver O teu olhar Misericordioso Olhando para nós E vendo a necessidade Que temos Do teu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem feito tudo Por nós O Senhor Tem sido A nossa alegria De geração Em geração E nós Louvamos O teu nome Meu paizinho E agradecemos Pela família Que o Senhor Nos deu A família Pão da vida Pelas famílias Que nos escutam E nos acompanham E queremos pedir Deus A tua mão Estendida Sobre a vida Do esposo Da esposa Do avô E da avó Dos tios E tias Dos primos De toda a família Senhor Senhor Nós queremos Pedir a tua mão Estendida Sobre a tua família Tua igreja Deus A tua noiva Pai Queremos pedir A tua bênção Senhor Para que o Senhor Possa sarar As feridas Senhor Fechar as cicatrizes De vez Curar as raízes De amargura Tirar meu Deus Toda dor Todo sofrimento Do coração Para dar Teus filhos E filhas Meu paizinho Querido Meu Deus Amado O amor Que eles precisam Meu Deus Para continuarem Vivendo E sendo felizes Enche Deus De alegria O coração Do teu povo Deus Visita teu povo Senhor Nesta noite Pai Na hora em que eles Estão assistindo Esta oração Em qualquer momento Que sejam visitados Por ti Tocados Pela tua mão Poderosa Para que sejam Curados Das suas Enfermidades Físicas Biológicas E emocionais Pai Abre as portas Para os pais De família Para eles Triunfarem Ganhar o pão De cada dia Aumenta Deus O faturamento Das empresas Que estão Em dificuldade Dos teus Filhos Que são Comerciantes Teus filhos E filhas Que estão Passando dificuldade Tu és o Deus Da multiplicação Tu és o Deus Que faz Grande Todas as coisas Então enche Deus De esperança A vida dos teus Filhos E os abençoa No poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo É isso Meu paizinho Que eu peço E te agradeço No santo E poderoso Nome do Senhor Jesus Estende agora Tua mão E abençoa Todos que estão Vendo esta mensagem Agora Todos que estão Participando Desta oração Todos que com Alegria na alma E no coração Estão recebendo Deus Esta oração Agora Abençoa-os Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Glória a Deus Muito bem amados Muito obrigado Por ter estado Comigo aqui Na oração Da noite A gente se encontra Às 10 horas Na campanha Tá bom? Vamos nos encontrar Na campanha A campanha É Profetize Vitória É para você Profetizar Para você E para todos Da sua vida Todos que você ama Tá bom? Inscreva-se no canal Ajude o canal A crescer Mande essa oração Para outras pessoas Para que elas sejam Cheias de Deus Deus abençoe Fica na paz O Senhor te recompense O Senhor derrame Da sua graça Do seu poder Sobre a sua vida E sobre a sua família Amém Deus abençoe E sobre a sua família